Policiais militares foram rapidamente para o local na tentativa de prender os assassinos ainda em flagrante. Só que os caras envolvidos nesse crime de homicídio desapareceram. Donizete Dornelli da Costa, de 51 anos, tinha câncer e não andava. E segundo a polícia, ele teria sido executado porque não assumiu um crime de homicídio acontecido no mesmo bairro alguns meses atrás. Ocorrença inicial de que os vizinhos ouviram disparos de fogo e chegou aqui a viatura da UPS e encontrou esse senhor aí já em um estado bastante crítico, alvejado por disparos de arma de fogo. Há testemunhas que nos informaram que esse homem já estava sendo ameaçado por alguns bandidos aqui da localidade para que ele assumisse o crime de homicídio que ocorreram aqui há tempos atrás na região do Cafezal. Infelizmente, ele não denunciou, já que tinha um certo envolvimento com esses marginais, não denunciou essa ameaça e que veio aí a ser concretizada por parte desses bandidos. Há tempos atrás, cerca de quatro meses, a P2 nossa já havia realizado uma apreensão de drogas onde indivíduos estavam embalando essas drogas aqui e foi localizado também um revólver calibre 38. Infelizmente, esses marginais foram presos e já estão na rua dando trabalho para a comunidade, assim como a polícia militar. Nossa P2 está chegando aqui ao local para fazer o levantamento dessas informações, já que esses elementos já são muito conhecidos, já tem passagens pela polícia e possivelmente ainda hoje ou amanhã esses indivíduos estarão sendo apresentados à justiça aí, assim como a arma utilizada nesse crime. Tenente, e a vítima já possui passagens pela polícia? Tem passagens, infelizmente esse rapaz tem uma certa deficiência que impossibilitaria ele até mesmo de ter cometido aquele homicídio. Não descartamos a possibilidade do envolvimento dele, né? Mas se tornaria meio que impossível ele ter realizado aquele crime e ser locomovido, tendo realizado a sua fuga aí com rapidez. A polícia civil e os policiais militares da P2 ontem e durante a noite mesmo já levantaram quem seria o assassino. Inclusive é um cara que recentemente, aos meses atrás, ele tirou uma foto em cima de uma viatura da polícia militar, lembra? E os PMs foram atrás e pegaram o moleque? É menor de idade. Segundo a polícia, é esse moleque que matou esse homem durante a madrugada, envolvido em diversos crimes na região sul. Está solto. De noite à madrugada não, ontem à noite, né? Espero que a polícia consiga localizá-lo e que a justiça deixe esse moleque apreendido. Porque a polícia ir lá apreender para daqui uma semana ele estar na zona de novo, daí não compensa. Daí vai largar tudo e virar uma zona mesmo na cidade. Porque é o que está acontecendo.